Lá vai, Luciano Sorriso, perda à direita, levantou na pequena área, bola e truco, gol! Gol! Gol, o meu time é a alegria da cidade! Renan Fonseca de cabeça! 26 minutos de futebol, segundo tempo do jogo, Renan Fonseca subiu no meio da defesa! Subiu pra golpear a bola, quase que de costas para o gol, o goleiro não conseguiu segurar o Augusto! Explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste! É o resultado que o Santa Cruz precisa para se classificar para as quartas e final da Copa do Nordeste! Visória da conquista zero, Santa Cruz tem um no lance, Martinelli! Pate, bate, coração tricolor! Carimbando o passaporte para a sequência do campeonato do Nordeste! Na bola que veio do sorriso, desengonçado, de costa, de lado, de qualquer maneira, Veja, cabeceou, o goleiro aceitou e o Santa não tem nada a ver com isso! A bola foi para o fundo do barbante! Um para o Santa! Renan Fonseca, camisa 4! Um para o Santa! Zero para o Vitória da Conquista, Aroudo! É gol, que felicidade! É gol, o meu time é alegria!